O conteúdo dos seus cursos online tem gerado interesse dos seus alunos? Se a resposta for não, fique comigo nesse vídeo. Vou te ensinar a criar conteúdos mais interativos e dinâmicos, gerando assim mais engajamento e retenção dos seus alunos nos seus cursos online. Esse é o canal do Profissional em EAD. Nesse canal, falaremos sobre tudo relacionado à educação à distância. Falaremos sobre plataforma, falaremos sobre tecnologia, recursos, produção de conteúdo e também webmarketing, para que você aprenda a desenvolver toda a sua plataforma e ainda captar alunos. Se você se interessa por esse assunto, se inscreve no canal, marque o sininho e nos segue nas redes sociais. Assim, você ficará por dentro de tudo que está relacionado à educação à distância. Na dica de hoje, vamos aprender a adicionar slides e apresentações em nossos cursos online. Então, primeiro passo. Eu estou aqui no Google Apresentações. Então, para quem não conhece, é uma ferramenta do Google fantástica. Ela é bem similar ao PowerPoint. Então, se você já utiliza o PowerPoint, você pode se aproveitar ainda mais dessa ferramenta, convertendo ela para um formato online, onde você pode reutilizar ele como slides nos seus conteúdos. Vamos lá? Então, primeiro passo. Você vai acessar a sua conta Google. Se você não tiver uma conta, crie uma conta. É bem simples, bem fácil. E você já vai ter diversas funcionalidades. Você já vai ter documentos, planilhas, apresentações, fora o e-mail do próprio Google, agenda, Google Meet, que você pode fazer teleconferências, web conferências, e uma série de outras ferramentas muito interessantes. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender a utilizar o Apresentações, que é a mesma ferramenta, ou seja, similar ao PowerPoint. Perfeito? Então, estou aqui, já estou logado na minha conta, né? Já abri aqui o Google Apresentações, e eu tenho diversas apresentações aqui, que eu já criei na ferramenta, e estou utilizando. Mas você pode, de duas formas, ou criar ou importar isso do PowerPoint. Para você criar um novo documento, você vai clicar aqui, ou escolher uma das opções que já vem pré-formatadas para você. Então, vou clicar aqui em Novo. E se você quiser importar uma apresentação que você criou na sua máquina pelo PowerPoint, você vai clicar em Arquivo, Importar Slides, clique em Upload, e aqui você vai selecionar o seu arquivo, tá? Esse arquivo tem que estar na extensão PPT ou PPTX. Não dá para importar arquivos PDF, tá? A gente vai ter um outro vídeo onde a gente vai falar sobre PDF. Então, bastaria você importar, ele vai fazer a importação. Obviamente, ele vai importar aquilo que é necessário, algumas coisas são incompatíveis. Então, provavelmente, você vai ter que fazer algum tipo de ajuste na hora que você fizer a importação, assim como seleção de fontes e outras coisas, tá? Então, vou clicar aqui em Cancelar, ou você pode criar a apresentação aqui direto no próprio programa, tá? Aqui já tem as ferramentas para você utilizar, tem alguns slides aqui que você pode também utilizar, tá ok? Então, vamos voltar aqui para a tela inicial, que eu vou abrir uma apresentação que eu já criei, que é a apresentação do manual do LMS Studio, que a gente vai usar como exemplo. Então, cliquei aqui, eu tenho aqui todos os meus slides criados, ó. Então, você vê que eu produzi um conteúdo bacana, interessante, que cria essa empatia com o seu aluno. Então, você pode adicionar imagens, pode adicionar gráficos, tabelas, pode criar um conteúdo bem interessante, assim como links para outras áreas, você consegue criar conteúdo muito mais interessante do que seria, por exemplo, numa pochila com somente texto, onde seria cansativo para o aluno assistir, tá? Então, eu criei aqui a apresentação, e agora eu vou formatar isso para um formato onde eu possa reutilizar isso no LMS Studio, que será o nosso exemplo aqui. Então, você, primeiramente, você vai clicar em Compartilhar. Esse arquivo ali tem que estar com a propriedade, tá? Então, você clica aqui em Avançado, ele tem que estar aqui, ó, em Alterar, você tem que deixar ali como qualquer pessoa com link, tá? Aqui, para mim, está ativo, público na web, que é meu interesse publicar isso na web, mas no seu caso, não. Então, você vai selecionar essa opção aqui, ó, Ativado, qualquer pessoa com link. Lembrando que, se outra pessoa tiver o link e acessar fora da plataforma, ele vai conseguir acessar, tá? Então, essa ferramenta é para você utilizar algo que não tenha problema se você venha divulgar ou a pessoa venha fazer o download desse material. Então, não é um material protegido. Então, tem que levar isso em consideração, perfeito? Então, você vai selecionar essa opção aqui, tá? Eu vou deixar a mesma que eu já estava, Criativo, mas vai funcionar perfeitamente essa opção, tá? Você vai salvar. No meu caso, eu já salvei, então, eu não preciso fazer isso novamente. Cancela aqui, vou dar Concluído, tá? Você pode selecionar também outras pessoas para participar desse conteúdo, ou seja, para editar, porque seu aluno vai poder somente visualizar, ok? Então, você pode também, por exemplo, outros professores que gostariam de contribuir com o conteúdo, ele também pode, é, conteúdo, ele pode também interagir, ele pode fazer edição, ele pode fazer moderação, corrigir termos e ortografia, tá ok? Então, vamos lá. Próximo passo agora, a gente clicar em Publicar na web. No caso, eu já publiquei esse arquivo, então, para mim, já está aqui como publicado, mas você vai ter que publicar isso aqui, tá? E o que eu quero aqui? Eu quero incorporar. Então, eu vou selecionar essa opção aqui, eu posso vir aqui e selecionar uma outra opção maior, vou utilizar a grande somente como exemplo, mas você pode utilizar qualquer tamanho aqui, tá? A gente vai aprender um, um hack, né? Na verdade, para a gente colocar isso responsivo, para que ele abra bem, tanto no desktop, quanto no celular, no smartphone ou tablet, tá ok? Então, eu seleciono aqui o conteúdo, dou um Ctrl C para copiar, ou eu posso clicar aqui com o direito e copiar, posso fechar aqui. Agora, eu vou lá para o meu LMS, tá? Então, eu estou com o meu LMS aqui aberto, estou logado como super administrador e estou na área acadêmica. Então, eu venho aqui em gerenciar cursos, que é a área que eu estou. Então, eu vou adicionar uma lição ao meu curso. Como é que eu faço? Eu venho aqui, já tenho o curso criado, obviamente, se você não tiver, você tem que criar um curso. E eu vou aqui em adicionar lições. Clico aqui, ó. Deixa eu selecionar aqui esse curso. Clico em adicionar lições, que ele vai exibir para mim aqui o meu gerenciador. Eu já tenho inúmeras lições cadastradas, tá? Você provavelmente tem ou não já lições cadastradas aqui. Eu vou adicionar mais uma. Então, eu vou usar a opção editor de texto. Clico aqui em editor de texto. Vou colocar um nome para essa lição. Então, eu vou chamar essa lição de lição de slide do Google Apresentações. Certo? E aqui, eu não vou jogar diretamente o meu conteúdo. Eu tenho que clicar aqui, ó. Em código fonte. Para poder colar aquele código lá. Então, eu clico aqui. Ele vai mudar o modo. E eu posso colar agora aquele arquivinho que eu adicionei, tá? Eu vou dar só um enter aqui, ó. Após o link, só para a gente ficar com duas linhas e não ficar tão grande aqui o nosso conteúdo. Perfeito? Então, tem aqui. Já está cadastrado. Se eu clicar aqui agora em salvar, ele já vai adicionar para mim. Certo? Então, tem aqui módulo 1 e módulo 2, que é onde eu vou selecionar onde eu quero cadastrar. Eu vou adicionar aqui no módulo 1. Perfeito? Então, vamos selecionar agora um aluno para a gente visualizar esse conteúdo. Está aqui, ó. Então, vamos visualizar. Vamos aqui em financeiro. Esse aqui é o curso de teste. Então, vamos ver aqui um aluno que a gente possa acessar esse conteúdo. Então, tem aqui, ó. Curso de teste. Eu tenho o andré arrobaestudio7.com.br para a gente fazer esse teste aqui. Então, eu vou clicar aqui em alternar. Vou abrir aqui, ó. Logar como. Demora um pouquinho. Clico aqui em acadêmico. Clico no conteúdo aqui do meu curso para exibir toda a listagem de lições. Está lá. Então, aqui está o arquivo que eu acabei de incorporar. Eu vou clicar em acessar para a gente visualizar. Ele provavelmente vai quebrar o meu layout. Está vendo? Como eu falei, ele quebra o layout. Então, certamente também vai quebrar no smartphone. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui. Vou voltar ao admin para poder editar essa lição. Acadêmico, gerenciar cursos. Então, eu vou aqui na lição que eu acabei de adicionar. Curso de teste. Adicionar lições. A lição é essa aqui. Eu clico aqui em editar. Então, está aqui. Novamente, volto para o código fonte para exibir. E agora eu vou abrir esse site aqui. Getbootstripe.com. Esse é o framework que a gente utiliza para os layouts dos nossos projetos. Os layouts do LMS Studio. Então, eu vou usar aqui um código. Então, eu venho aqui na versão 3.3.7. Não se preocupe que eu vou deixar o código que eu vou utilizar na própria descrição do vídeo. Você pode utilizar. E eu clico aqui em componente. Eu venho em responsive embed. Aqui eu vou utilizar esse camarada aqui. Então, eu vou copiar. Deixa eu copiar tudo aqui para demonstrar. Então, eu copiei aqui essa parte, esse trecho. Venho aqui. Vou dar um enter aqui só para ficar um pouco mais distante. E eu visualizar. Ok? Então, eu vou copiar aqui só o e-frame que eu estou adicionando. O parágrafo não me interessa. Então, eu vou deletar aqui para não ter mais esse código. Então, eu dei um ctrl-c. Vou colar dentro aqui da minha div esse conteúdo. Volto aqui. E eu preciso desse cara aqui. classe, responsivo, item. Certo? Então, eu tenho que dar um espaço aqui. Colo. E eu posso deletar esse camarada aqui. Está ok? Então, só fazer isso aqui. Fiz isso. Vou aqui atualizar. Vou fazer agora a mesma entrada aqui. Vou entrar com o e-mail do André. para me simular novamente que eu estou entrando como aluno. Clico aqui. Vou abrir novamente a minha lição. Acessar o curso. Olha que bacana. Agora ele já se adaptou ao local que ele está. Certo? Então, o aluno pode vir aqui e dar um play como se fosse um vídeo. Ele vai passar de 3 em 3 segundos cada slide. Ou ele pode navegar por aqui. Ou ainda navegar por aqui. Ele pode selecionar aqui a área que ele quer. Ele pode também aqui fazer algumas inserções. Pode fazer em tela cheia. Ele pode fazer anotações a respeito desse slide. Tudo isso ele faz utilizando essa ferramenta maravilhosa e magnífica para você criar conteúdos mais interessantes e interativos para o seu aluno. Perfeito? Então, nesse vídeo a gente aprendeu a inserir arquivos do Google Apresentação dentro do LMS Studio. Em outros vídeos a gente vai ver outras ferramentas. E se você tem alguma dica ou trabalha com alguma ferramenta e quer contribuir ou deseja que eu faça vídeo a respeito desse conteúdo e como você inserir no LMS Studio, coloca nos comentários. Eu estarei olhando um a um e estarei respondendo e se for necessário eu gravarei um vídeo somente sobre esse tema. Perfeito? Um grande abraço do André Andrade. É isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí